Eu me lembro bem isso, é muito engraçado essa história. Aí o Wanderlei chega no marco assim, tal, roda assim. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Eu boto normalmente 3, 4 pra bater, e boto uma sequência. Ó, primeiro, porque tem muita gente, assim, eu não concordo com os treinadores que fazem isso, né? Mas cada um tem o seu tipo de trabalho, né? Tem muito treinador que deixa pro jogador decidir lá no campo. Eu não concordo com isso. Eu determino na pré-eleção, ó. Primeira opção é você, segunda é você, terceira é você, a quarta é você. Normalmente 3, 4 eu boto. Depende da qualidade que você tem. Mas eu sempre deixo bem claro assim, se não tiver vontade no momento, passa pro segundo, passa pro terceiro. Porque é uma coisa de momento muito também, entendeu? Não tem essa coisa de pipoqueiro, nada disso. Às vezes o cara não tá num dia bom, às vezes o cara tá... Eu acho que pipoqueiro é quem pega a bola e passa pro outro. É. Eu acho que pipoqueiro... A minha concepção de pipoqueiro é que de repente você tá fazendo a lista de batedores, aí o pipoqueiro é aquele que... Pô, não vou bater não. Sim. Quem bate pra mim não é pipoqueiro. Sim. Eu tenho esse conceito. Sim, sim. Eu tenho esse conceito. Mas assim, eu te entendo, mas também... Cada caso é um caso. Tem situações também que mesmo o cara que passe pro outro, de repente ele não tá num bom dia, é isso que eu falo, entendeu? Sentiu que não tá num momento certo de bater. É, por isso que eu gosto de botar 3, 4 opções, entendeu? A primeira é você, se você estiver bem é você, eu determino, entendeu? Não deixo... Alguns treinadores deixam, não, quem estiver melhor no momento, não. A primeira é você. Se você não estiver bem, você passa pro outro. Você participou da... Tô falando em pênalti. Lembrei de uma história aqui que você tava no Palmeiras na época, da Copa do Brasil, do Marcão. Marcão. Marcão foi pipoqueiro. Não, Marcão, essa história é boa. A gente foi quartas de finais da Libertadores, ou oitavas, acho que era oitavas. Nós e esporte. E aí, o primeiro jogo nós ganhamos no palestre 1x0. Segundo jogo lá, nós perdemos 1x0 no finzinho. Tavam quase classificando o gol de Luciano Batista, né? No finzinho, 41 do segundo tempo, fez o gol. 1x0 foi pros pênaltis. E o Marcão na disputa, na disputa não, perdão, nos treinamentos durante essa semana e tal, tava batendo muito bem. Batendo bem, aquela bancada seca de goleiro mesmo e tal. E aí nós vimos, percebemos e tal, eu, Vanderlei, e ficou na nossa cabeça. Eu sempre, também quando tem uma possibilidade de pênalti, eu sempre, mesmo como auxiliar eu fazia e como treinador eu faço. O que que eu faço? Quando acaba, antes de ir pro jogo, eu faço uma lista, os 22 que estão no jogo. Boto uma sequência, primeiro esse, do 1 ao 22, 23 e tal. Primeiro é esse, segundo é esse, terceiro é esse, quarto é esse. E tu vai conversar com os atletas. Porque, por exemplo, aí tu tem a substituição do terceiro, tu tem a substituição do quarto e tal, então você já tá, você já vai com a lista pronta. Deficiente, né? Quando há uma possibilidade de disputa de pênalti, eu sempre faço isso. Levo o papel e deixo no banco ali. É... Não dá nem pra confiar em celular que pode acabar a bateria, qualquer coisa, é bom o papel. Leva no bom e velha o papel. É, é bom. E aí, aconteceu isso e o Marcos era um dos cinco nossos batedores, na época. E aí eu me lembro bem isso, é muito engraçado essa história. Aí o Wanderlei chega no Marco assim, tal, roda assim, de quem vai bater e tal. Marcão, você bate? Você bateu bem durante a semana e tal? Aí eu lembro que o Marco coça a cabeça assim. Não, professor, deixa fora, eu vou pegar três pênaltis, deixa eu de fora, deixa eu me concentrar nas batidas. E aí o filho da mãe pegou três pênaltis, cara. E aí o Wanderlei não botou ele pra bater e tal, e ele pegou três, realmente. Caraca, muito bom, muito bom. Muito bom.